Por causa das fortes chuvas que vem caindo em Maceió nos últimos dias, a Prefeitura decretou nesta quinta-feira, dia 26 de maio, situação de emergência na capital. A medida toma como base os alertas da Defesa Civil de Maceió e tem validade de 180 dias. O decreto facilita a contratação de serviços emergenciais para atendimento à população e também a obtenção de recursos federais sem burocracias para o enfrentamento aos danos causados pelas chuvas. Segundo a Defesa Civil, em 72 horas choveu 289 milímetros na capital. Foram 168 ocorrências atendidas, a maioria por deslizamento de terra, porém, felizmente, sem vítimas. 75 famílias ficaram desalojadas, 5 delas estão em abrigo municipal. Importante lembrar que a população pode entrar em contato com a Defesa Civil pelos números 199 e 156. Luiz Alberto Fonseca, para a TV Educativa.